Quando o sol ainda não havia cessado o brilho, quando a tarde engolia aos poucos as cores do dia e despejava sobre a terra os primeiros retalhos de sombra, eu vi que Deus veio a sentar-se perto do fogão de lenha da minha casa. Chegou sem alarde, retirou o chapéu da cabeça e buscou um copo de água num pote de barro que ficava num lugar de sombra constante. Ele tinha afeições de homem feliz, realizado. Parecia imerso na alegria que é própria de quem cumpriu a cena do dia e que agora recolhe a alegria cotidiana que lhe cabe. Eu olhava e pensava, como é bom ter Deus dentro de casa, como é bom viver essa hora da vida em que tenho o direito de ter um Deus só para mim, cair nos seus braços, bagunçar-lhe os cabelos, puxar a caneta do seu bolso e pedir que ele desenhasse um relógio bem bonito no meu braço. Mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era o meu pai. E foi assim que descobri que o meu pai, com seu jeito finito de ser Deus, revelava-me Deus, com seu jeito infinito de ser homem. Eu queria ter Mas que palavras para expressar O amor que eu tenho pra te dar Pai, tu és muito mais Que eu possa ter Pra viver É com muito amor Que ele me ensina A caminhar Na vida Quero expressar Todo amor Que sinto por você Oh meu pai Um grande amigo assim Não terei jamais Por você Oh meu pai Um grande amigo assim Não terei jamais Eu queria ter Mas que palavras para expressar O amor O amor que eu tenho Pra te dar Pai, tu és muito mais Que eu possa ter Pra viver É com muito amor Que ele me ensina Que ele me ensina A caminhar Na vida Quero expressar Todo amor Que sinto por você Oh meu pai Um grande amigo assim Não terei jamais Por você Oh meu pai Um grande amigo assim Não terei jamais É com muito amor É com muito amor Que ele me ensina A caminhar Na vida Quero expressar Todo amor Todo amor Que sinto Por você Sinto por você Oh meu pai Um grande amigo assim Não terei jamais Por você Oh meu pai Um grande amigo assim Não terei jamais Um grande amigo assim Não terei jamais Um grande amigo assim Não terei jamais A nobreza da vida Consiste no viver Na maneira de viver Naquilo porque devemos viver Assim ensinou Jesus E assim você o faz pai Ama, procura E se ocupa somente do bem Tem o verdadeiro sentido da vida Em torno de você brilha Jesus Você fala de amor E eu me abrigo em seu coração E vou crescendo em graça E no conhecimento da verdade Essa energia que vem de você Semeia o meu caminho Inspira meus sonhos E conforta os obstáculos Mais do que palavras É exemplo de virtude e fé Hoje, dia dos pais Paro para te olhar Seu rosto Seu sorriso Seus olhos Quanta grandeza e esplendor Um dia Jesus revelou Deus ao homem E te levou a Deus Ele Assim em sua infinita bondade Me ofereceu tudo Dando-me você pai Do canto alegre das orações Onde há esperança Para quem nele acredita Eu coloco você meu pai Feliz dia dos pais Tenha as bênçãos do Senhor Seu rosto E de novo Amor Nos corações